Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou... Eu quase morri em gasgado aqui, mas eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra parte... Pera aí, pra parte 2 do rap do Five Nights and Freddy. O primeiro foi o Iron Master, eu acabei de reagir, o primeiro link na descrição fixado... Falei que ia almoçar, mano. Primeiro link fixado aqui na descrição desse vídeo, da... Meu Deus, primeiro link fixado nos comentários é o Nerd Hacks do Iron Master. Meu Deus, é isso que eu quis dizer, mano. Vai lá, vai lá depois que tu acabar esse vídeo aqui pra vocês verem a parte 1. Ou melhor, se tu não viu a parte 1, clica lá na parte 1, mano. Nossa, meu Deus, é meia hora só pra explicar isso, né, gente? Aqui, eu sou assim, mano. Esse é o meu canal, é essa malemolência. A gente erra, a gente não corta, mano. A YouTube Nutella é aquele YouTube que corta. A gente não corta, a gente faz a fala real, mano. Enfim, galera. Eu sou o Rafa Nunes. Então, gente, vai deixando teu like. A gente tá quase chegando aos 22 mil espíritos. Então dá aquela força, dá aquela moral, mano. Vocês não sabem a felicidade que eu fico aqui. E eu tá saindo o especial de Halloween, né? Soria, é Halloween. E, mano, sem querer querendo, o Iron e o Papyrus e toda a equipe dele acabaram fazendo parte desse especial de Halloween aqui do canal. Porque, mano, o Five Nights and Freddy's não tem mais Halloween do que isso, mano. Eu confesso, eu morro de medo do jogo. Inclusive, tem gameplay aqui no canal. Mas comenta aqui embaixo. Comenta, mano. Comenta. Você tem medo também desse jogo? Quero saber, mano. Se você é cagão igual eu ou você é corajoso? Comenta aí. Enfim, galera. Hoje, agora, né? A gente acabou de reagir do Iron Master. E agora a gente vai reagir do Papyrus. No rap do Five Nights and Freddy's parte 2. Isso acaba aqui. Papyrus é nóis, mano. Só vamos, mano. Eu vou dar um spoiler aqui, ó. Vocês vão assistir, tá, gente? Mas o do Iron tá incrível, mano. Todos participaram. Equipe incrível. Tudo. Ah, meu Deus do céu. Assiste lá pra ver o que... Mano, primeiro comentário fixado. Bora lá. Enfim. Já enrolei demais. Vamos ver. São 16 minutos e 45, mano. Bora lá. Bora lá que vai ter história aqui pra contar. Galera, antes de assistir esse vídeo, você tem que assistir a primeira parte. Parte 1. Link no comentário e na descrição também, mano. Então assiste lá e depois volta aqui pra terminar a saga. Não esquece, hein? O Iron fez um 1, 2 e 3. Então vai ser o 4, 5 e 6. Caraca, moleque. Tô cagado de medo, mano. Você pode me ouvir? Eu não sei se você pode me ouvir. Onde quer que esteja. Gente, deixa muito like. Não esquece que o primeiro link na descrição vai ser do Papyrus, né? O mal que causei, que eu fui te machucar. Mas onde quer que esteja, pode me perdoar. E aí? Isso é real ou não? Pesadelo ou ilusão? Nem nós temos certeza. Um ponto de exaltão contra o pai e o reião. Uma batida dentro da sua cabeça. Você sabe o que fez. Não vem a verde para te deixar em paz. Ninguém pode te salvar. Algo não quer te ajudar. Tipo o seu pai. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Os seus traumas não vão sair. Fiquei onde você está. Porque quando elas entraram aí. Não é você que vou brincar. Esse verdadeiro humor Não vai acabar com o seu pé. Olha a batida que tá ramando. Não seita esse medo. Fruto dos seus erros. Não era. Não era. Não era. Mas foi o que eu fiz, eu sei que se arrepende de me ficar Agora é todo o seu presadelo, esse presadelo Não quero acabar Lembra dos bonecos que usava Para assustar o seu pobre irmão Lembra as mentiras que você contava E depois tu chamava de mineiro chorão A reprecie da razão do medo que causou Está bom pra você Além de lidar com o peso da culpa Os pensadelos querem te ver sofrer Nós não vamos te abandonar Você teme a gente porque todos sabem que é Ou a dor que se apreende E hoje todos logo vai surgir Não nos deixe aqui ou vamos brincar É dor de demais, ele está aqui Nem o cobertor vai te salvar Seu Arthur é nosso lar também Porque na sua cabeça existem vozes do além Você que é intocável, Michael Você é pior do que nós Você que é o vilão, disso tudo Estamos mais para heróis Bairrão, não Eu não vou te culpar Me desculpe pelo que eu fiz Eu não posso continuar Caraca, mano Incrível galera, incrível, mano Meu Deus Essa história é incrível, mano Mano, essa bateria está muito insana, velho Diga esse perdão Fruto do seu ser Não era o que eu queria Mas foi do que eu fiz Se eu sei que se arrepende de me machucar Agora é todo Esse pesadelo, esse pesadelo Não quero acabar O motivo dos seus pesadelos Sou eu Porque foi essa mandíbula E o seu irmão, porque eu não pode sair Só poderá chorar Porque os monstros horríveis estão a te sentar Caraca, moleque A decisão é minha Eu acho que não Eu macei meu irmão Caraca, moleque Agora vai a parte 5 Vai, vai um Propagandinha, mano A gente pula aqui E já mete em seguida Galera Primeiro, mano Primeiro, comenta o que tu achou Você tem medo Tipo eu, assim Se não tem medo Mano, isso é isso, mano É isso Deixa muito like Tá insano Que instrumental A bateria, mano Tocou Vamos lá, vamos lá Você bebeu uma água, mano Esse é o 4 ou 5 agora Eu pude te ouvir Enquanto respirava No som de tempo Não temos Aonde vocês Que medo, velho Que medo, velho Ah, que ela abre assim, mano Gente, deixa muito like E comenta aí Batata roxa, mano Quero só ver, hein Comentando batata roxa, mano Quero ver Não tem alguém ali Não tem ninguém aqui Não Hora da diversão Tem alucinação Está em minhas mãos Você nos fez como assassinos Gritos pra guardar Crianças no intestino Caraca, moleque Caraca, gente Caraca, gente Eu sou o que ele Ele é você Só que eu sei que não Você pensa que eu sou Quem venho buscar Evolescentes vão estar O seu corpo Vamos libertar O nosso show começou somente agora Não era depois Muito menos antes Totalmente inesperado Você é meu convidado Para ceder um pouco do seu sangue Você não pode viver Pois usaremos você Isso não é genial Talvez possa entender Mas só lhe pode morrer Chegou a hora do seu arco final Pode ser uma peça fundamental Mas pra mim não é uma coisa boa Sinto muito Só que esse palco Não é grande o suficiente Para as pessoas Você acha Caraca, gente Incrível, mano Quanto tempo Será que demorou Para fazer isso? Música Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano E estamos mais fortes do que nunca Consumindo todo esse corpo Mas cada momento que passa Ele parece mais mortal Humanos são frágeis Quando recebem fortes lesões Isso não parece medo em cortar Dores são mais fortes do que prisões Mas não tem mais solução Dores são mais fortes do que prisões Dores são mais fortes do que prisões Mas por que tenho entrado em você Não vai morrer Hum Neste local que ele deixou Pra poder ver Tão só que ele é você Só que eu sei que não Você pensa que eu sou Quem venho buscar De morrer sem que não respondo Caraca, mano Incrível, gente Incrível, mano Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês Você não vai morrer Você não vai morrer Mano Que doideira, gente Olha, realmente Tô amando, mano Comenta aí o que vocês estão achando, galera E vamos pra parte final, né? Isso acaba aqui Bem animado, ó Provavelmente esse é o último, mano Bem-vindo Pode começar a trabalhar Não nos responsabilizamos Pelos seus danos Essa família tão divertida O que você pode encontrar? Busquei tanto tempo a mesma energia Pra nos manter ainda com vida Eu encontrei nesse lugar uma possibilidade Como no passado encontrarmos a liberdade Acredita na diversão Acredita na diversão Estávamos presos Bonança Vira Mas parece que não Quanto mais você fez Verecer A sua arma virou A sua bênção Então Eu não te odeio, não Mas por favor Não fique no meu caminho Os outros estão sobre minha proteção Nós somos muitos Você está sozinho Caraca, mano Mas não se esqueça na sua cabeça O que você pode encontrar Isso não é um local Que foi feito pra vocês É uma armadilha instrumental Pra terminar com isso de uma vez Vocês são o que restou de tudo que passou É hora de nos unir Meu pai e minha filha Eu sinto muito Mas isso acaba de ver Caraca, mano Que incrível, gente Os outros pois preciso encontrar Em quantos pedaços eu posso te cortar Eu tentei falar Mas poucos poderam me ouvir Nossa família imperfeita veio a cair Desgastada como minha alma Acredita em mortalidade Onde eu estou Você não vai morrer Posso te garantir Quanto tempo já se passou Hora da terapia Eu que estou em choque Sinto que de novo Fui deixada pra trás Mas dessa vez Vou orgulhar Caraca, moleque Caraca, moleque Talvez eu seja a morte encarnada Isso não é um local Mano, mano, mano Que absurdo É uma armadilha infinita Pra terminar com isso de uma vez Vocês são o que restou de tudo que passou É hora de nos dormir É hora de nos dormir Meu pai e minha filha Eu sinto muito mais Isso acaba Acaba aqui Caraca, moleque Caraca, moleque Espero que esteja se divertindo Caraca, moleque Olha, gente Eu estou abismado, mano Como os caras conseguiram fazer um negócio incrível Incrível Gente, o instrumental Eu vou falar 50 mil vezes Mano, o instrumental Desses Dessa parte 1 Dessa parte 2 Está insano, mano Olha, quem é o guitarrista O baterista O beatmaker Que fica Fazendo os negócios Gente, isso é incrível, mano O rap do Five Nights and Freddy Parte 1 Queime com seus erros Do Iron Master Está no canal Foi o primeiro que eu soltei, né Obviamente E está fixado no primeiro comentário, tá Gente Cara, não tenho o que falar, mano Está incrível E eu espero que vocês Mano, comendo o que vocês acharam Vocês assistiram tudo Curtiram tanto quanto eu Eu fiquei preso Imerso na história, mano Fiquei O do Iron Não eram 15 minutos Agora eram 16 minutos Gente, eu fiquei literalmente 30 minutos Assistindo assim, ó Babando E só conseguindo pensar Que instrumental Que animação Voda bagarai Espero que vocês tenham gostado Então não esquece Primeiro link Na descrição aqui desse vídeo É o do Papiros Então vai lá Dá aquela moral pra ele E o primeiro link Fixado no comentário Deste vídeo É o Nerd React Do Iron Master Então vai lá também Dá uma força pra mim, gente E galera Se inscreve aí Vocês não vão se arrepender A gente reagiu aqui Mano Há um tempão, né Pelo amor de Deus E comenta aí Se vocês tem medo De Fred Meu Deus Comenta se você tem medo De Five Nights And Fred Igual eu Mano Eu joguei aqui no canal Melhor Eu tentei jogar, né E eu me caguei De medo Então, gente Era muito Era isso, né Então deixe muito like Valeu, falou E fui E fui E aí E aí E aí Obrigado.